Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Só de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo funciona, não é crítico, cê vai chorar. MC que é reserva, nem banco, não brinco, pois não rimo de acordo com a louco, não entro, dialogou. O MC tá louco, mas agora você se embolou, cê precisa de um fono ou de um cara que te ajuda. Pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, é porque eles preferiram o horário de eu rimar. Faz até porque eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de pamba. E nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campeão Tiaguinho, rima sozinho. Pois, enquanto esse menino aprendeu, o ator capaneiro ontem, já era o Zega pra rodinho. Meu amigo, pede, pode escrever com a pena. É, você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo, não valer a pena. Ei, então pode pá, pois certo que você vai chorar. Certo que tu é muito fraco, meu amigo, então pode vir, pode vir me contar. Cê falou que amava o rap, só que suas rimas são ruim, a plateia que não entendeu nada. Você seria bem melhor no MPB, então no caso você se apaixona pela pessoa errada. Ei, eu vou saber história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom. Por isso que MCs, adversário, cai no tom. Mas sabe que você é muito fraco, por isso não tá vendo que é raro. Não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro. Pois pode pá, que o bagulho é doido e você rodou, pra bater de frente comigo, mas é certo que hoje cê vê o terror. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta. Enquanto você ainda é o João de Barro, me chamaram de Dudu, pois eu sou João de Terra Preta. Ei, eu sou o presidente do pilão, tudo cresce, nada perece. E é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixa, ainda boto pro S. É, então pode pá, e deixa eu te falar, ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro porque César tava pra te ajudar. Mas isso não critico, foi isso que é mais que certo, pois se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo. Se você acha que eu fui isso por alguém, exclui sozinho porque eu volto e passo tudo de novo. Eu nunca dependo de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo, pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem. Que legal, ninguém ligou para as rimas normal, tipo aquela de preferir a eu nacional. Isso é muito chato, coisa e tal, pode dizer nem se baba ovo, para se para, engolir. Então, você é muito chato, deu fraco no faco, me sinto pra lá, acelerando na pista. Mas, eu não tô vendo o seu talento, invista, então arranja outra profissão, filho, invista. Pois você é muito fraco e ruim, mas isso não é culpa sua e nem cabe a mim. Pois, uma história toda hora chega ao seu fim, mas em toda história se resume é só Tedinho. Pode pá, mas sabe que uma coisa eu venho pra te falar. Não quero falar do passado, se eles que usam essa rima clichê pra tentar te ganhar. Pois sabe que eu tô vivendo um momento, o presente sempre no meu pensamento. Pois isso que aqui não é obscuro, pois certo que eu te mato e eles vão contar a mim só no futuro. Pois pode pá, pois é certo, amigo, uma coisa que eu quero te falar que é a resistência. Não adianta, Dudu, você tem três anos, mas eu vivo sempre em minha resistência. Eu já falei que eu me sinto apala toda vez que eu entro na pista. Você vai me bater uma realidade alternativa, pois nesse futuro você tomou um pau e entrou pra lista. Ei, eu sou muito mais de comum, mas olha como eu faço, bem diferente. Pois você falou que independente, desde três anos, quem faz nossa cultura é a gente. Mas isso é do meu amigo que eu venho aqui pesado. Hoje você vai tomar uma rajada. Você quer que eu me falasse de pau? Hoje eu te ensino que o cúmulo é dos paus e faz uma jangada. Ei, não pode parar. Ei, é certo, pode vir, que eu tô preparado. E preparado não, com as tuas paradas, vi, pois não tá correndo a sua rima, até agora eu não entendi. Quando eu volto, faz uma jangada à toa, viu? Mas eu posso destruir só com pau o Brasil. Mas tá extinto. É certo, meu amigo, com sua cara eu limpo. É certo que hoje eu me torno do Deus Olimpo. E é certo que eu te jogo, meu. Me joga pro destino, mas eu já falei, quem escreve o meu destino sou eu. Enquanto você tá muito fraco, criou uma jangada, foi pra vitória, na minha ilha se perdeu. Então você vai poder voltar, pois fixit é o crime, mano não entende nada. Onde é que o seu piscale se esconde? Pois pega sua jangada e atravessa a ponte. Mas sabe o meu amigo que é certo que nessa batalha hoje você toma o fora? Você tava lá na ilha perdida, ou você tava chorando porque o Will foi embora? O que é o Wilson? Eu não tenho ensinado, né? A batalha acabou, mas deixa ele lima de novo para ele poder finalizar também. O Will Smith é só finalizar, é aquele jogo que o cara fica perdido no mar. Mas por isso nosso beat, hoje o Tia é o fundo igualzinho o Titanic. Barulho pra batalha! Jura que vai levar a sério, essa é a verdade. Igual o beat do CDV, do VDG, pertendo a novidade. Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado. Com certeza você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado. Pode até mandar, o CH vai te espancar de mim, eu sei que você não vai passar. Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round, você não vai ser uma fraude e vai me superar. Adulto, eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espancou na rinha. Você vai perder, é de dois a zero, não vai ter terceiro, essa folhinha é minha. Você vai perder para o CH, o cara que tá sempre preparado. Com conhecimento na mente pesado, conhecimento sempre amascenado. Por isso que eu te falo, irmão, por isso agora eu permeio. Faz o barulho, diz a ideia do entulho, porque o cartucho de rima tá cheio. O guardia não quer ver, eu vou na sua roda, CH, não quero nem ser cobrado. Eu vou nem tirar grito com isso, vocês tão vendo a batalha pra câmera? Vou, 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 vou. Calma aí, vamos tentar de novo, rapaziada, senhor. É pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Sangue! Quero ver, quero ver. Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudo, é que eu perdi de novo Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus agões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Mas a rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Doutra batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, você tem medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo com seu consube As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou suçar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida O meu morre é foda, sobe no gás Ei, não, não tem bateria Mas sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o Dudu Desculpa, tome seu café Aê, 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 aê Agora comigo você vai arrumar briga Suave, maluco, ele é papo e pouco Você acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Ô, rapaz Então não adianta você querer vir me julgar Você falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, eu sou suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecer Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado Aê, eu sou conseguindo Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque Vem se tabu de açúcar Aê, eu não sei se você chorar Se é, a gaja vem aqui parar de exterminar Suave, mano Seu filho é glorioso Perdeu Não deu o terceiro Remeter no passado Fiz sua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois enquanto você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Quem é meu aliado Demorou, pode ser o legado De um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar, nossa, também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave, vai adiante Roda no DF, no RJ E leva o trato Roda no DF, no RJ Pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então, liga pra tu Porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Depois do que você tá treinando Eu tenho tudo na mão Não, não Suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar Dudu, então por que não dá? Toda vez que nós achamos Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou Mudou Agora Eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano Fez por merecer E trampou mais Barulho pra essa batalha Aí CH terminou Que acho que ele foi melhor pra esse barulho Você não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então vem E você tá africando agora Tô tipo cac do Jack Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Você tá de Scott Eu de Ferrari Se achando o tal do Travis Scott Só porque você atravessou o cacto Dudu agora faz a rima Que tem pacto Você tá se achando foda Mas você é mó cuzão Eu quero ver Meter a mesma marra Aqui nas ruas do Japão Dudu é turbinado Enquanto esse menino Tá se achando abotado Uh, uh Ele botou na corrida De novo Burro Enquanto você correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 Nesse lugar Mas tenho mais letra Que pra você Não chega dos pés Seu motor é V8 Meu é RAP10 Uh, uh Olha na casa Dudu é cacra, mano É os carros É os carros Nesse carro Nesse carro Nesse carro Nesse carro Nesse carro Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então pode voltar pra merda do chamate Pois tudo é tipo aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa, pinção Mas sabe isso, ele não é segredo Que aqui no pinção você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah, não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta cê Pode vim cá Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá Verão Que o moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Tudo é melhor cê voltar e ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren e nós te dá fuga de mobilete Ele quer falar de Drift ou mesmo de Japão Isso só mostra, mano, que cê não tem construção E sabe por que cê perde no ringue? Cê quer falar de Drift logo comigo, mano, me The King? Então, fica muito fácil se você é de clube Se você não entende, mano, então cê pode pá Sabe por que eu vou te amassar? Porque hoje cê perde, mano, é desafio aqui na Atlântica Então, mas vai adiantar, mano, se você não entende Que eu faço a rima enquanto será camarada Eu faço a rima improvisada Eu tô com os casos, te passo na corrida e desço a porrada Eu vou fazendo um freestyle, mano, você não tá me compreendendo O que que esqueço é falar que essa é a meta Eu tô correndo tanto como se fosse um atleta E sabe por que eu atingiu a meta? É que cê tá de mobilete, GTA, te ganho bicicleta Até porque esse cara vai tentando aqui, cê pode pá Não é bicicleta, cê tá moscando Eu te ganho na corrida, cê pode chamar de polkeniano Mais que da fuga, é ele que rouba Incrível, você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando eu te atropelar, vai recuperar Eu nem pedalei, só acelerei Mas faltou um ar pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si, na minha cultura nós tem DJ Então eu faço um spread contigo, amigo Pois se eu tô pilotando, é IDK tá em perigo Só que você não entende truta Que eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz uma setmana, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou piando, se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez uma sete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é o voto, vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou, você não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não pique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha mão branca vai descer Dez segurança de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de mão Não adianta, mano, porque você falou de mão Você é meu pã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, sim, rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira e sempre rala a bunda E doooou Cara, enfim, não é sketch Mas de skate, ele de patinete Tô de patinete não, o que que você tá falando? Enquanto você sabe que na batalha tá pandando E por isso que cê não é underground Me ralo mesmo, você só brincava escorregador no playground E por isso que você tá falando? Só que a minha marca não é na cara, não é tua alma É isso que eu faço, mano, é mais pesado Tipo que você não entende do fardo Irmão, quando eu falo de fardo O seu é de brama Mas você só vem com um fardo de drama Pra cima de mim, mas essa aqui é parada Falando na sozinha sobre o seu ponto de fada Desculpa, dá um desconto aqui na parada Daquilo que cê fala, mas aqui sou ponto de parada Irmão, sabe que cê tá subindo de escada Eu sou tipo busão, só parada e solicitada Solicitamos a direita de resposta pra vencidos U Bota a mão pra cima, geral Cês tão a fim de ver o quê? Sangue! Cês tão a fim de ver o quê? Sangue! Sem carreira, pô, tudo pronto Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta Eu paro à frente do que espero Não importa, eu nunca paro No ponto que eu sou Disse nem Por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei Amo, cê falou que eu só falo merda Mas na hora certa, mano, essa é disputa Foda que a miss não filtra nada Merda não é pra quem escuta Cê falou do fardo de brama Mas agora eu vou te explicar Eu sou brama, tipo Deus Eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Oh, mano Sem drama queen, sem falo de brama Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que se acha que um conto de fardo Eu não conto os call Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto noventa só ilícita a parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca Vem quem tem joga Esse jogo aqui você não joga, não Pois quando o Dudu tá com controle O noventa perde a razão Mesmo que cê fosse um piloto Sabia que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero Mas caneta que treta Bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o finta Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante ao mesmo tempo Noventa não é goleiro Agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invada Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo Traz esse compasso Pois o seu círculo terrado O meu é de fogo E é sem compasso Então Melhor fazer de novo Cusão Pois essa cê não fez a arte Ou a ponta com a ação Pois o Dudu é tipo Artista contemporâneo Mas a terra é plana Na verdade ela é meu plano Então Eu nem preciso pintar Ou desenhar Eu sou tipo galileu Eu sempre acerto lá Vamos mais calmo desse jeito Vamos mais calmo 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 mesmo Mano Quero ver esse liga J-A-Luke vai chegar agora Mano Mas você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio Aê Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não manja Com a levada camomila Relaxa que gelado sempre eu tô Faz me ano 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos quer só flow Não dá show Turma um palco no assunto é rima Aham Aê 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 mano Olha o seu copo que cê falou Na verdade mano você é criança Se o assunto é flow Se o assunto é rima Já é drug Então calma que J a lança Não pega esse mano Percebeu Cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado Mas não toma banho Então é melhor cê pegar ou lança perfume Banho eu tô sempre tomando Cê lança perfume Mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no barinho Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano Cê não é meu aliado J a rabiscando Mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando Mano agora você é obscuro Cê tá falando tanto mano Agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca Só sai no saco Mano 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 Ei uu Mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o J a tá tão swag Meu mano acho que cê chapou um doce J a Percebeu que cê é quadrila Pra falar que J a não tá swag Você deve tá no país Maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca Tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não mano Ou não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J a tá sempre subindo Ei tá sempre subindo Mas sabe que agora Você perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida Não É que mais uma vez J eu venho mata MC Mano você fraco pra mim Você é seu fantoche Você é muito fraco Mano eu pego o cogumelo Passo por cima do Dudropano No Yoshi Mano Nesse freestyle você não caminha Uai Você quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco Então pega a estrelinha Mano Eu tô se batendo agora sim Esse foi o que eu encaixo no beat Mano J a look na seu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano percebeu que eu tô no clop? Mano você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique e joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Uau Oi Pirigoz Agora esse é o Nairo Ele tá vendo o Mario O cogumelo E o Yoshi Amigo Se não é o Yoshi Não me dessa porra é bike E N Bomb Lobby Não me chama Porque enquanto esse cara Tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O outro jogo E sem sair da merda Mano Mano É que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Ei Você é a look Princesa Jujuba Ei Todos ricos A princesa Caroço Ei 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 Eu não tenho precisar caroço, nem precisar jujuba, amigo, você é fake, eu tô morando no prédio, minha casa é uma árvore, você tentando migrar, te indica, mas tá imitando o Jake. Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo, tô teclando dados, puxa minha espada, enquanto já é look, só me veste jogando pro pimo. Pimo, mano, agora sabe, eu te cancelo, tá ligado que eu não espero, é que você que falou de Jake, pra rimar até onde eu sou a Sperl. Ei, você tá me esperando, a minha caravela tá chegando, com o seu estado no bolso, ei, porque Dudu não é o Jake Sperl, mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você é de agressividade, sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra, no pescoço você tem um pérola negra, então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu jitado no bolso, então se força por você ver se eu se eu te mate o lado nacional. Ei... Mas sabe que você é um arrombado, a seletiva nem acabou, não conta com ovo no cu da galinha, põe na sua seletiva, vai ser amassado. Oi, 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 oi! Rap não é seu abrigo, eu começo a rimar isso a razão do seu perigo. Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito? De direita seletiva você vai embora de seletivo. Tô tomando ideia muito boa, aqui sempre é espanjo Sabe por que você perdeu seu ramelão? Rap alto, cê não imagina Eu pago sua passagem pro estado Pra cê chorar sua derrota no ar-condicionado E não no fusão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto cê decorar Tiritirinho, cê não esquece Pode gritar em desraude que não falo o quanto cê repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, não vou te crer Vai pagar pra eu, bota o estado Fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel Cê foi pro RJ e levou um pau pro Léo Pau pro Léo, rapá Me fala o que cê fez quando você chega lá Eita, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado Você é um titulado por ele, sou aclamado Se esquece, a medalha não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando cê se ajoelha minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar Uoooooooooo